Fala galera, o Russell aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui com ele, o nosso incrível Indoraptor Brincadeira galera, a gente tá aqui na verdade com o Utaaptor que podemos chamar até de Indoruta, o que vocês acham? Eita, tá tendo uma treta ali na frente, Giganotossauro versus, eu não sei o que que é E bom pessoal, atualizou agora a pouco o The Isle, vocês podem ver que ele já tem aqui até quando o nosso dinossauro tá descendo Ele tá coladinho no chão e também a gente pode modificar a skin, a pele do nosso dinossauro Eu aqui criei o Indoraptor, como vocês podem ver, olha que demais, tá muito igual né Fale aí nos comentários o que você achou desse Indoruta ou Indoraptor Eu vou tentar brincar ali junto com aqueles Giganotossauros, os Gigas eles também podem Não é todos os dinossauros que você pode mudar a pele, no caso a skin, no caso são bem poucos mesmo É só os dinossauros do Survival Olha ali ó, ih rapá, tão tretando Estão brincando ali um coto, caraca esse vermelhão aí que o cara fez Eita nossa Vamos tentar chegar pertinho aqui ó, vamos brincar com eles Vou morder, vou morder Toma Tô ajudando, não Caraca, tá rolando uma batalha frenética aqui Deixa eu ficar em posição de bot até pra... Caso o cara vim pra cima de mim, eu tenho boost aqui pra fugir Olha ali ó, vamos deixar eles se atacarem E aí depois a gente vai pra cima e elimina o último Pelo que parece também ó, quando o dinossauro se machuca ele tá ficando bem mais vermelho Do que o normal Ih, eliminou Aí ó Vamos lá, vamos lá Por favor, não me ataque Aí, vamos lá Nossa, ele tá tentando... Ah não Morri Já era Olha aqui ó, eu eliminei os dois É mentira Brincadeira Mas finge que a gente eliminou Vamos comer agora, porque eu tô com fome Vamos se alimentar aqui Caraca, velho Olha o jeito que esse aqui caiu A gente presenciou uma batalha mó frenética aqui Muito épico Os dois acabaram né, se eliminando Ih, tá vindo um dinossauro lá no fundo ó Será que é um T-Rex? É um T-Rex Nossa, eu vou ter que tomar cuidado agora Deixa eu ficar escondido aqui no meio das carcaças Ah, ele tá vindo se alimentar aqui das carcaças do Giga Dos Gigas Ih, rapaz Ferrou Ferrou, galera Eu vou ter que lutar com ele Meu Indoraptor aqui, o Indor Uta Vai tentar eliminá-lo Certamente que sim Como se fosse possível né, mas Vamos tentar Olha ali, ele tá se aproximando Eu vou ameaçar ele Vai pra lá Ih, rapaz Ah, ele tá vindo mais Ele não tá nem aí Eita, nossa Ele não tá nem aí Gritou pra mim Ah Vou gritar pra ele Vai pra lá Vai pra lá Ah, não vou poder defender aqui Tá, vamos deixar pra esse Ali na frente eu já tô vendo um parasauro Eu acho que é Tive que me afastar aqui E deixar a carcaça pro T-Rex Não tem problema Vamos explorar aqui mais Este mundo Vamos ver Não tem nada aqui em volta Só que ele para mesmo O para tá gritando pra mim ou o que? O que é esse para? Ele tá de costa, olha Hum Para, para E sumiu Foi abduzido Eita Eita, nossa Os aliens levaram o parasauro Não acredito Agora tô sozinho aqui nessa imensidão Opa Dilofossauros Dilofossauros estão à espreita Tem mais alguns dinossauros pra cá Oh, tô vendo um dinossauro ali, ó Olha, bem ali Atrás da pedra ele tá O que será que é? Giga de novo? Ou T-Rex? Ali, ó Vocês tão vendo? Ah, é o T-Rex Vou gritar aqui Olha, lá tá ele Atravessando Conseguiu atravessar Será que consigo? Posso tentar Ah, a gente não é muito rápido Também nadando, né? Tem isso Eita, o que que é isso? E a água ficou mais azul Mas, ó lá Ele conseguiu passar Tranquilamente Eu vou tentar Vamos lá, Indoraptor Mostra quem é que manda Ele acabou deitando até Eu vou correr aqui Peraí Pronto Temos que chegar o máximo possível De perto dele Eu não quero também Incomodá-lo muito Então eu vou caçar Só o necessário Eu só quero ver Que cor que ele é Aqui, ó Vamos tentar Não, vou ter que segurar um pouquinho mais Da minha estamina É, eu vou deitar aqui agora Um pouquinho Recuperar minha estamina Aí, ó Vamos ficar deitadinho E aguardar Dois mil anos depois Recuperei já a minha estamina 100% Infelizmente O T-Rex acabou saindo Mas mesmo assim Vamos lá, né? Opa, só deixa eu voltar aqui Porque eu tenho que pegar impulso Vamos lá Impulso Agora Foi Vai Vai Aí, ó Mega impulso que eu ganhei pra atravessar Eu tenho que cuidar porque Se terminar a minha estamina Se eu acabar ficar cansado Enquanto eu estou Passando aqui pro outro lado Eu posso acabar tomando dano E afundar na água Então eu tenho que ter todo cuidado Temos que torcer aqui Pra que eu consiga Vamos, perninhas Botem pra trabalhar e me ajudem Vamos lá Tem que atravessar Eu podia fazer a volta Mas ia demorar muito tempo Pra eu fazer todo esse retorno Aqui Aí, ó Nem precisou Porque a gente já está chegando aqui, ó Ó Ó, ó, ó Ih Perfeito Conseguimos aqui Ultrapassar Para o outro lado Até vou gritar aqui, ó Vamos ver se a gente encontra Algum outro Indo Imagina Encontrar mais um Indo Uta Ou Indo Raptor Deixa eu gritar aqui, mano Opa Ó Ó, tem um me respondendo Peraí Tem um me respondendo Aqui na frente Que Que isso? É aqui perto Vamos dar amizade Lá, ó Aí, ó Ele está vindo Chegando mais perto É o Utinha mesmo Ih, rapaz Olha ali, ó Ó É o outro Indo Raptor Caraca Não é que a gente achou mesmo Esse Indo Raptor Tem um 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 amarelo Mais Laranjado Ele é muito igual também É eu e ele aqui Ele é tipo A versão fêmea Minha Vamos lá Hahaha Manda amizade Para ele Bora Vamos dar uma andada aqui Explorar mais um pouquinho Agora a gente tem uma dupla Do Indo Raptor Fêmea e macho Agora quem será a fêmea Quem será o macho? Eu acho que eu sou o macho Olha que legal Família Indo Raptor Não é possível Vamos dar mais uma exploradinha Aqui na frente Mas bom, pessoal A gente vai ficando por aqui Então Espero que vocês tenham gostado E se divertido Olha ali Olha ali, ó Tá vindo um T-Rex Tem que cuidar Vamos dar amizade Ah, é um Ceratossauro Vamos sair, vamos sair Ih, ali tem um Giga Minha nossa Tá ameaçando a gente Vem, vem, vem Ah, ele tá vindo por seu debote Não, não, não Não Ele tá indo atrás de mim Socorro Sai daí, fêmea Corre Ó, botou a gente pra correr Mas conseguimos aqui Se afastar pelo menos Mas boa A gente vai ficando por aqui Então espero que vocês tenham gostado Se divertido Por favor, deixe seu like Comentário e se inscreva no canal Caso ainda não for inscrito Grande abraço a todos vocês Tudo de bom Vamos se afastar agora aqui Do Giganotossauro E a gente vai ficando por aqui Se vocês quiserem Continuação, por favor Fale aí nos comentários Tá bom? Valeu Até mais e Tchau Fui Se você não sabe como funciona Ainda muito bem o modo De customização de skins É muito fácil Pra você conseguir fazer Esse Indoraptor Basta apenas você pegar O Uta adulto Ele só funciona com o Uta adulto Aí você o seleciona E a primeira opção Você coloca amarelo Todas as outras opções Devem estar na cor mais escura Não tem o preto E sim é o marrom Mais escurecido Você deixa nessa cor E aí assim você consegue Criar o seu Mega e hiper Indoraptor Então eu espero que vocês Tenham gostado Não esqueça aí De me seguir Nas redes sociais Facebook Instagram E Twitter E também não se esqueça aí De ativar o sininho Pra receber as notificações Dos próximos vídeos Uma coisa muito importante também É que agora O Youtube está disponibilizando Uma ferramenta chamada Seja Membro Esta ferramenta você pode aí Doando R$7,99 É um valor aí do Youtube mesmo Não tem como modificar isso Você acaba virando um membro Então você vai poder utilizar emojis Você acaba ganhando até um selo oficial Que eu mesmo criei aqui pro nosso canal Mas claro Eu vou explicar isso mais pra frente Até porque ele não está liberado Pra mim ainda 100% Eu apenas posso configurá-lo Então à medida que eu for arrumando Assim eu vou fazer um vídeo Até explicar mais sobre isso Mas você pode entrar aí também No Discord Que vai estar O meu novo Discord Que está na descrição E também no tópico fixo Pra você entrar E ficar por dentro das novidades Valeu então a todos Muito obrigado a todos Até mais E tchau Fui